Agora aqui na Grande Vitória, teve um apagão aqui, geral, e tá feio as coisas. Poucas luzes, dá pra você ver, né? Apagão geral. Poucos carros passando na rua, né? Então, gente, toma cuidado na rua que o apagão foi geral. Moto passando, carro passando. Ó, como tá escuro. Apagão geral. Gente com celular ali. Só poucos lugares que tá com luz acesa. Apagão geral em Carecica, né? Região 7, região 11. Essa região aqui de Carecica, aqui de Cobilândia pra cá. Tá tudo escuro. Alguma parte de Bandeirantes, as luzes estão acesas. Chegou um ônibus ali, né? Chegou um ônibus ali. Um ônibus de Ardindialá, 3719. Só pra ver como que tá escuro. Poucos luzes mesmo, gente. O ônibus tá passando pra comprovar. Tá escuro. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.